E aí galera aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada no Haaland, é bom, mas o Neymar é um monstro Era um monstro na verdade com 19 anos, beleza? Então comparativo aí do Haaland agora com o Neymar de antigamente, beleza? Quando eles tinham a mesma idade, muita gente fica impressionada agora com o Haaland e tal Que ele é muito bom, tem pouca idade, mas a gente esquece que Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo Cara, com 17 anos, sei lá, eles já eram monstros assim, completamente, já eram muito bons E a gente vai dar uma olhada nisso aqui, beleza? Nesse vídeo de hoje Se você curtiu a ideia, deixa aquele seu like e a enquete hoje que tá rolando lá no Instagram é a seguinte Você acha que os juízes não gostam do Neymar, beleza? É uma enquete aí pra saber Porque ontem o Neymar foi expulso, né? Já tomou o amarelo sem necessidade nenhuma no último jogo do francês Ontem ele foi expulso, eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que é chato pro juiz Apitar um jogo do Neymar e que eles realmente desfavorecem ele Eles não dão amarelo pra quem bate nele Se você quiser votar lá, por favor, vota, o link vai tá aqui embaixo na descrição Beleza? É isso, bora aqui pro vídeo, vamos ver um pouquinho do Haaland e depois o Neymar Bora! Ó, pessoal, vamos ver uma introduçãozinha aqui do Haaland com 19 anos Né, ó, esse demônio aí, louro, esse cara é igual o Majin Bu, né? Esse maluco, a estátua do CR7 lá daquele aeroporto, a estátua horrível Caraca, irmão Esse moleque é muito engraçado Ó, já tem o golzinho dele aqui pelo Salzburg, né? Ele ficou famosaço no Borussia, né? Mas no Salzburg ele já era afileiro da Champions Ó, golaço aqui, mais gol Ele é muito matador, né? Esse vídeo é curtinho aqui, a gente vai ver só um pouquinho do Haaland É, o negócio do Haaland é que ele é matador demais Ele é um atacante nato, assim, né? Ele é tipo um Lewandowski novo aqui Ele vai matar a jogada, ele vai chegar na cara do gol Vai chutar forte, vai fazer o gol Essas são as características do Haaland Não vai sumir em jogo importante Gol, ele com 19 anos agora contra o PSG Fez dois gols Sendo que foram gols O segundo gol foi um golaço também Então, assim, ó Gol difícil aqui sem ângulo também, né? É um, pô, matador demais 40 gols na temporada É, o gol contra o PSG aqui Ainda dá uma zoada, né? Ó, esse segundo gol Foi lindo demais Felizão lá Enfim, é isso Esse aqui é o Haaland com 19 anos Beleza? É uma introduçãozinha Pra gente dar uma olhada no Neymar agora com 19 anos É, eu sei que não é um copilado gigante sobre o Haaland Tem outros vídeos aqui no canal Se você quiser ver Inclusive, eu fiz já um vídeo do Haaland Quando ele tava no Salzburg É, quando ele começou a ficar famoso Eu já fiz um vídeo É só pesquisar aí no canal Que você acha Se você quiser ver mais e mais highlights dele Tranquilo? Bora aqui pro outro, então Que é esse mostra o Neymar com 19 anos Vamos ver, ó Já começou aí lá No, no Santos, né? Dançando e tudo Seleção Ó, nossa, cara Começamos com um gol de falta no meio de campo Ó, cortando Jogando com a esquerda no ângulo Brincando no Brasileirão, cara Tipo, humilhando de humilhar mesmo os caras Humilhar pesado, assim, os malucos Né? O Neymar, ele não humilhava pouco, não Olha lá, ó Cara, no Paulistão, velho Não tinha como, velho Na moral Era a época que o Santos Jogava de 9 a 0 10 a 0 dos malucos Era muito impressionante Cara, olha Olha ele driblando os malucos, cara A facilidade que ele fazia Essas coisas, cara Olha só isso Na Libertadores, entendeu? É por isso que não tem como falar Que o Rodrigo Que o Vinícius Júnior São os novos Neymar Não tem, cara Não é novo Neymar, não, velho O Neymar Esse do tipo Neymar, assim Nasce um por geração, entendeu? Cara, é bizarro, velho Na moral A habilidade que ele tinha com 19 anos O Ralan pode ser bom Matador e tal Mas, cara O Neymar era ridículo com 19 anos É uma habilidade que o Ralan Não chega nem perto de ter Assim, eu acho pelo menos, né? Eu sei que é uma opinião forte aí Mas, eu acho que não tem nem comparação, assim Na minha visão, pelo menos, né? Foi pro Barcelona Brilhou no Barcelona Ganhou o Libertadores Ganhou a Champions Fez gol Na final das duas Foi artilheiro da Champions já uma vez Junto com o Messi e com o Cristiano Ronaldo, né? E todos esses lances aqui Golaços, dribles, lambretas Tudo com 19 anos, cara É um japonêsinho lá Toidão com ele Ganhou Puskas, né? O Neymar também ganhou Puskas Novinho Tem alguns lances aqui Em jogo beneficente dele, né? Dando lambreta, né? Nossa, caneta então, cara O que ele dava de caneta O que ele brincava com os malucos Na Libertadores, assim Nossa, o que ele fazia No Cartola, no... Olha ele driblando os cara Nem parece que os malucos Jogavam a sério com ele Olha lá, ele dava umas canetas assim Tão humilhantes, cara Que dava até vergonha alheia Pelos caras, velho Olha isso, cara Ele dava umas canetas assim Desnecessárias, sabe? Tipo, a gente tá vendo A gente tá vendo aqui Tá vendo o jogo normal O jogo do Neymar normal Do nada ele pega aqui, ó O São Paulo da vida desse Começa a dar umas canetas De calcanhar, de letra Depois vem outro cara Olha lá, ó Aí se lança Ele dá uma caneta de letra Vai carregando Depois dá outra caneta Assim, cara Enfim, eu acho isso Muito mais bizarro Do que o Halan faz De que, ah, tá bom O Halan faz uns gols Na Champions League e tal Mas, cara O Halan não chega perto De ter essa habilidade Eu acho, pelo menos, né? E o Neymar sempre Foi um cara matador também Sempre fez muito gol Sempre Nunca foi É... Nunca desperdiçou as chances E tudo mais Igual, por exemplo Vinícius Júnior Tem esse problema O Neymar nunca foi assim Ele sempre foi matador também Ó Metendo o chapéu Aqui, Lambreta Nossa, deixando um monte De cara no chão Fingindo da parte de letra Enfim Acabou aqui a parte do Neymar Então eu queria mostrar pra vocês Com 19 anos É... Assim É o que eu falei Isso aqui é o Neymar com 19 anos A gente tem que pegar Pra pensar também É... Que o Neymar É... Ele ganhou muitas coisas O Haaland com 19 anos Não provou nada ainda Entendeu? O que ele fez até agora? Ele tem uma temporada boa só Vamos esperar pra ver O passar dos próximos temporários Se ele se desenvolve Realmente vira Um Lewandowski da vida Ou se ele cai Pode ser que ele caia de produção, né? Pode ser Por que não? É muito difícil Se manter lá no topo Mas assim Igual eu falei Eu acho que no nível de habilidade Do Haaland com o Neymar É assim Haaland Neymar aqui Entendeu? Lá em cima Não tem comparação O Neymar é... Nasce um a cada... Entendeu? A cada 20 anos Assim Realmente difícil Não tem comparação com o Rodrigo Não tem comparação com o Vini Jr Essa é a minha opinião Pelo menos Mas enfim, pessoal É isso aí Então não esquece de votar lá Na nossa enquete Se você acha que o juiz realmente não gosta Do Neymar Beleza? O link vai estar aqui embaixo na descrição Só ir lá nos stocks Tamo junto Valeu E... Até o próximo Tchau 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 Tchau